Música A princípio, os médicos trataram como mastite e eu sentia muita dor, a mama estava muito inflamada já constou um grau 4 de câncer de mama em agosto de 2016, dia 2 de setembro eu já estava fazendo a quimioterapia depois fizemos a mastectomia, fiz mastectomia total da mama direita continuei fazendo as quimioterapias e em 2017 eu senti novamente uma dor agora na mama esquerda fiz um ultrassom e constou novamente outro nódo Música Tiramos a mama direita, colocamos a prótese no começo foi estranho acostumar, mas depois eu percebi que eu não estava colocando só uma prótese ou tirando alguma coisa de mim eu estava tirando a doença que eu já tinha tratado e colocar a prótese ou não colocar seria indiferente para mim e não tive efeito colateral nenhum, então eu tenho a prótese na mama direita na mama esquerda ainda a gente não fez por causa da metástase que está e não dá para operar ainda mas tive o apoio do meu marido da minha família, de todo mundo Música A princípio, quando eu retirar a mama esquerda eu gostaria de fazer uma tatuagem ao invés da aurela porque cada pedacinho do corpo nosso tem uma cicatriz e essa cicatriz representa uma parte da nossa vitória e eu creio que é essa coragem, essa força que a gente tem de olhar no espelho e ver uma cicatriz foi uma batalha que a gente venceu mais uma etapa que a gente conseguiu concluir Música Muitas mulheres deveriam fazer o autoexame se conhecer melhor, ir ao seu ginecologista, no mastologista se sentir alguma coisa diferente procurar orientação médica porque quanto mais cedo você conseguir fazer o diagnóstico mais cedo você tem chances de cura e é isso que eu creio que a minha cura está próxima, vai chegar e eu sou muito grata a Deus por tudo por todos os momentos não reclamo o porquê comigo mas sim que eu tenho que passar por tudo isso e essa é a minha força eu passo para todas as mulheres que estão ao meu redor Música 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 Música